Opa, e aí, tudo tranquilo? Eu sou o Azrael, seja muito bem-vindo a esse canal e estamos aqui em The First Test Edition novamente. E hoje eu quero passar pra vocês como derrotar o boss pendurado, tá? Que é o último colosso da dificuldade normal aqui do jogo. Vou passar pra vocês tudo bem certinho. Como vocês vão fazer pra se preparar pra poder derrotar ele, aonde atirar nele. Tudo bonitinho, vou mostrar uma gameplay também do derrotando ele, tá? Com dicas bem importantes e bem bacanas pra vocês. Mas antes, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito, pô. Ah, e uma coisa nova que o YouTube colocou é quando você deixar o likezinho, vai aparecer um botãozinho de hypar. Se você clicar ali e dar aquele hype ali, é bem de boa, vem tranquilinho, rapidinho você faz e vai estar ajudando. Quem é produtor de conteúdo, que nem eu no meu caso, que somos pequenos do YouTube, a alcançar mais pessoas. Eu garanto que tipo, vocês vão me ajudar muito e eu agradeço demais quem puder fazer isso. Então, bora lá, sem mais enrolação, para o vídeo. Bom, primeiramente, você acabou a campanha e você quer ir lá derrotar o boss pendurado. O que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Bom, vamos abrir aqui a parte do mapa. A última missão, sempre, a última missão de todo mapa que você for fazer, ele sempre tem uma missãozinha final que você faz e vai para o próximo mapa. Sempre vai ter isso daí. Aquela missão, ela vai dar o equipamento mais forte que você vai poder conseguir naquele momento, tá? No caso, quando você acaba a campanha, vai ter uma missãozinha final aqui na parte da Fortaleza, que ela vai te dar o máximo, né, de tipo, de força para o equipamento do seu personagem. Tipo, ah, sei lá, 93, tá ligado? É o máximo que você vai conseguir. Só que você vai já estar podendo liberar a dificuldade difícil. Então, na dificuldade difícil, já vem as coisas nível 100. Eu tenho certeza que você consegue matar os inimigos na dificuldade difícil, sem muita sofrência, tá? Porque eles não são difíceis de você estar matando e derrotando eles, tá? E aí você vai começar a pegar os itens nível 100 do personagem de vocês. Então, primeiramente, o que eu aconselho? Coloque as armas de vocês, que vocês vão estar utilizando no nível 100. E também procure reator e componentes para poder colocar no nível 100 também, para melhorar o personagem de vocês. Para vocês não irem lá no boss e acabar morrendo muito fácil e acabar não ajudando o time, tá ligado? Ou você não conseguir dar dano, essas coisas assim. Então, dê uma fortificada na oportunidade de vocês, para chegar lá e não ficar sofrendo muito, tá? Porque, às vezes, você reclama do aleatório que está lá, mas você é um dos aleatórios que também não está tão forte e não está melhorando o personagem para poder enfrentar aquele boss, tá? Algo bem importante de vocês estarem sabendo. Bom, passamos essa partezinha bem simplesinha de vocês melhorar o personagem. Agora, a gente vai para a parte do pendurado. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Vai vir aqui e apertar a parte de conversar com o cara, a plataforma do vazio, que é o normal. E o boss pendurado é esse daqui. E ele é bem legal, por sinal. Muito, muito bacana. Tá? Então, beleza. O que a gente tem que se preocupar mais aqui? O tipo de ataque do boss é dano elétrico, que é o tipo dele. As resistências que ele vai ter. Então, ele tem muita resistência a fogo. Muita mesmo a choque. Então, não compensa você ir com dano elemental de choque nele lá nas suas armas. Se você tiver só um personagem, por exemplo, a Bunny, pode ir. Você, tipo, não vai usar a habilidade para causar dano nele. Você vai usar as suas armas para causar dano, tá? O dano de gelo dele é dano normal, é ok? Ele é fraquíssimo, né? Contra o veneno que a gente vai colocar nas nossas armas. Eu vou mostrar para vocês também. E a resistência recomendada para ele derrotar ele é 3100, tá? Então, nessa resistência, você já vai ficar mais tanque. Você já vai ser mais difícil de morrer. Garante 100% da sua vida se você alcançar isso daqui? Não. Você está em um ponto mais, melhor também, tá? Então, beleza. A gente já sabe essa parte aqui, né? Do que o ataque dele, as fraquezas dele e o que ele recomenda de você ter de resistência. Bom, os locais de ponto fraco dele é na cabeça, no ombro e num pistão que tem aqui na parte das costas dele, mais para trás, tá? Se você vir mais para frente aqui, ele vai mostrar para a gente também outra parte aqui, mais nos braços dele, a cabeça novamente. E por último, quando ele está no modo frenesi, que ele está a pé da vida, você só consegue causar dano nessa parte aqui, né? Da boca dele, nesse canhão aqui, né? Nesse laser que tem na boca dele. Eu vou explicar para vocês a mecânica também já já de como derrotar ele, beleza? Bem tranquilo, bem fácil. Bom, vamos voltar aqui então. A gente já sabe que ele tem o que? Fraqueza a veneno. Então a gente vai colocar dano de veneno nas nossas armas. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vem aqui na parte de mods e vai procurar mods que tem isso daqui, a melhoria. E aí a melhoria de tóxica, que é o de veneno. Então a gente vai colocar isso aqui na arma da gente, para poder pegar e adicionar dano na nossa arma correspondente a tóxico, tá? Então ele vai pegar um dano da arma de fogo e vai transformar em dano de tóxico. Então quando você atirar no inimigo, você vai aplicar dano de toxina nele e você vai conseguir derrotar ele mais fácil. É assim que você consegue colocar dano elemental nas armas de vocês que não tem dano elemental, tá? Às vezes nos afixos da arma de vocês, não tem a parte de tipo, ah, dano elemental de veneno. Então ali com aquele mod é garantido que você vai conseguir aplicar o efeito de status no mob e você, tipo, vai ter um dano adicional também. Algo muito bacana. E todos os tipos de arma você pode estar colocando essa parte aí, né, de dano de tóxico. Quanto nas suas armas primárias, quanto secundárias e também armas mais pesadas, tá? Bom, aí a gente vai ir para a parte dos componentes. Bom, aqui a gente pode estar procurando componentes que tem a resistência a choque, que é o dano do boy. Então a gente vai dar aqui uma olhadinha e vai falar, hum, cadê o que eu tenho a resistência a choque? Vou ter resistência a fogo, resistência a fogo, pá. E não sei o que, você vai olhar aí se você tem algum que dá resistência a elétrico, tá? A resistência a choque para você colocar, para aumentar ainda mais a resistência do seu personagem. Você não ficar morrendo fácil. E também na parte do módulo do descendente, tem também como você está colocando a anticorpo contra eletricidade. Isso aqui te dá resistência elétrica e você vai colocar aqui também, vai pegar a resistência do personagem de vocês. Você vai ficar morrendo que nem, tipo, fácil para o boy, entendeu? Bom, passando um pouquinho aqui da parte de build e para vocês entenderem, a gente vai para a parte do quê? Da gameplay do boy e como derrotar ele. Eu vou puxar aqui uma gameplay que eu fiz aqui com os amigos e a gente aproveitou para fazer mais explicação, tá? Para vocês entenderem melhor a parte de dano do boy. Então, vou mostrar para vocês. Bom, primeiramente vocês vão começar a missão e aqui, ó, vou pausar para vocês já verem uma coisa. Aqui no centro da tela, vocês vão ter um tipo de dispositivo com um cubo no meio dele, tá? E esse cubo, ele é importante para uma mecânica que tem que fazer durante a missão, beleza? Vamos dar continuidade aqui na gameplay. É bem rapidinho a gente derrotando ele, não foi demorado, tá? Mesmo a gente parando um pouquinho de atirar e dar dano para poder estar fazendo a parte da mecânica para vocês poderem estar vendo, foi bem de boa. Então, até aqui o boy, a gente vai começar a atirar nas partes deles, né? Que tem as fraquezas para a gente poder causar mais dano e poder estar quebrando a barrinha nele, né? De, tipo, escudo mais rápido. A gente vai estar atirando. Eu gosto de usar rifles de reconhecimento, tá? E snipers, eu acho bem bacana. Tem gente que não curte tanto, mas eu sou um cara que gosta desse tipo de arma. Eu acho ela bem legal. E, tipo, eu me dou bem com esse tipo de arma. Se você tiver também, né, facilidade de jogar, eu recomendo, tá? Você sair utilizando elas também, tá? Aqui a gente está dando dano normal. Deu dano, estourou a parte. Ele ficou um pouquinho zoado. Vai aproveitar para atirar na cabeça dele ali, porque tem um ponto fraco lá também. E continuar atirando nele, tá? Bem tranquilo, essa parte não tem segredo, tá? Eles vão ficar atirando. Quando vê os inimiguinhos, tiram ele, porque eles atrapalham. E aqui a gente tem uma coisa interessante já, ó. Nessa parte aqui, ele vai começar a jogar umas bolas de energia. O que vocês vão fazer? Essas bolas de energia seguem para um caramba, mano. Eles vêm, elas fazem curva, fazem drift. É um desafio de Tóquio muito louco, tá ligado? Não need for speed, não. Ah, esqueci de for speed, não. Ih, esqueci o nome do filme. Mas é o Velozes e Curiosos, as bolinhas de Tóquio. E aí, tipo, mano, você vai ver elas vindo para trás, para cima de mim. Muito, muito rápido. E aí, você já vai aproveitar, de início, como tem esses locais de você, tipo, esconder atrás. E chamar elas para esses locais. Elas vão bater e já era, tá ligado? Tipo, elas não vão ficar seguindo mais goteiras. Bateu ali na parede e já acabou. Então, a gente veio aqui. Eu falei, bom, já acabei. Aí, na hora que eu sei, opa, tem mais três ainda. Então, eu dei aquela esquinha. Vim aqui de novo, tá? Para elas destruírem ali na parede e liberar. Tipo, a gente poder ficar jogando tranquilamente, tá? Opa, cadê aqui minha setinha? Bom, aí aqui vocês vão estar a causar dando no boss, tá? Se a gente está de boa ainda, não vamos mudar a estratégia. É continuar dando tiro. Essa parte aqui, ó, é uma coisa bem interessante, tá? Ele vai começar a jogar uns raios no chão. E esses raios que ele joga no chão, eles vão marcando meio que aleatório. Só que o que acontece? Uma coisa que eu percebi é que se você está indo com o seu personagem para a esquerda, por exemplo, vai cair um raio bem perto de onde você está indo. É meio que se ele fosse para onde você está indo com o seu boneco, entendeu? Então, tipo, ó, estou indo para a esquerda, provavelmente vai cair um raio perto de você na esquerda para tentar te pegar. Se você está indo para a direita, ele vai tentar pegar você na direita. Então, fiquem espertos que ele vai dar um jeito de tentar te pegar nesses raios, tá? E armas que são mais rápidas, por exemplo, tem a Thundercade, assim, que é uma submetalladora, eu consigo atirar e movimentar rápido. Se eu tivesse com a Domador, por exemplo, a movimentação dela é bem travada, então, tipo, mano, tem mais dificuldade de se movimentar. Por isso que eu gosto de usar a Thundercade por causa dessa parte. Eu consigo continuar atirando no boss e me movimentando, algo que é bem interessante e bem bacana, tá? Então, a gente vai continuar atirando aqui no boss, ele pode focar você, tipo, indo até os raios no chão para te atrapalhar, tá? E, enquanto isso, vocês vão ficar de boa só focados em causar dano no boss, tá? E desviando aí dos danos dele para não ficar morrendo, beleza? Bom, a gente já causou um dano bem interessante e bem bacana aqui. E aí, agora, eu falo para o colega meu, eu falo, vamos parar de causar dano para a gente poder, né, fazer a mecânica do jogo, tá? A gente vai continuar atirando aqui rapidão. E aí, quando ver que está perto dos 8 minutos, é onde a gente vai começar, né, a pensar na mecânica, ó. Nesse momento, a gente está com 8 minutos e 19 segundos, tá? Para poder fazer a parte da mecânica. Eu dei mais um daninho ali, tá? Bonitinho, tá amarelinho. E aqui, a gente vai pausar. Bom, opa, vamos pausar aqui a parte aqui, ó. 8 minutos e 12. O que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão ir pegar o cubo que tem aqui no meio da sala, tá? Porque se vocês deixarem de pegar esse cubo, essa parte aqui vermelhinha dos tubos, elas vão encher completamente. O boss vai dar um ataque hit kill que vai matar todo mundo da sala e não tem o que você fazer. Então, quando vocês chegarem ali perto dos 8 minutos e 12, 8 minutos e 15, alguém já tem que pegar esse cubo, tá ligado? Para vocês poderem fazer a mecânica do boss. Então, no caso aqui, eu falei para o meu irmão pegar o cubo ali, tá? Para a gente poder fazer a mecânica do boss e não matar ele. Se a gente tivesse continuado atirando, a gente mataria ele antes do tempo. Mas não é o propósito do vídeo. É ensinar vocês a como que serve essa parte da mecânica dele, tá? Então, eu vou falar para ele lá, pega lá o cubo, ele vai lá e vai pegar o cubo, tá? E aí, nesse momento, o que acontece? Ele acaba chamando os pequenininhos, tá? Então, eu já aconselho vocês a limpar logo, o mais rápido possível. Então, tipo, alguém pegou o cubo ali perto dos 8 minutos que ele chama esses pequenininhos, já faz a limpeza da sala. Para esses inimigos não ficarem incomodando vocês, tá? E aí, o cara do cubo, ele não vai conseguir atirar e você vai ficar segurando esse cubo aí e andando na sala e se tentando desviar dos raios. Que fica caindo, tipo, onde você está, porque você está com o cubo na mão. Então, o que acontece? Quando você viu lá a parte dos raios que ficava caindo, que eu falei que ele parece que ele sabe mais ou menos onde você vai andar, ele vai cair em cima de você. É a mesma coisa que vai acontecer agora com o cara que está com o cubo. Então, mano, fica esperto, sai correndo e fica ligeiro para não ficar tomando raio e acabar não morrendo. Porque essa parte aqui é importante você conseguir se manter vivo. E não é tão difícil assim, tá? Então, eu vou estar aqui derrotando os inimigos para poder fazer a parte da mecânica do boss. Bom, no caso aqui, nasceu novamente os inimigos. Eu vou focar em limpar a sala e um amigo meu vai fazer a parte da mecânica que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então, eu vou aqui matar os inimigos menorzinhos. Ó, pode ver que está caindo um monte de raio para cima do meu irmão que está passando correndo ali, que nem um doido, tá? E aqui é a parte da mecânica. O colega meu já derrubou uma vez o boss e o cilindro ele já diminuiu um pouco, tá vendo? Que já está, antes estava quase cheio, agora já diminuiu um pouco, tá? E aí, qual que é a mecânica? Ela é bem simples. Ele vai focar em atirar em vocês. Então, eu aconselho o cara que está correndo, só correr para se livrar mesmo. E os outros caras ficarem meio próximos para vocês terem uma linha de frente, tá? Para atirar, porque se o boss for cair um de vocês três, está os três virados para o local que tem que atirar no boss, tá? Então, o boss vai vir aqui, ele vai começar a fazer a mecânica dele e aí tem o cilindro que vocês vão estar atirando, ó. Olha o cilindro dele, ele está jogando a táxi. Vou usar a minha habilidade aqui, vou puxar. Opa, deixa eu voltar só um pouquinho, quero voltar só um pouquinho para mostrar para vocês. Tem uma hora que eu mirar aqui. Ó, e ficou amarelinho. Tá vendo que tem uma amarelinha aqui? Essa é a barra de vida desse laser, né, dessa lanterna que tem na boca do boss, tá? E esse momento é onde ele ataca você e fica meio que parado fazendo um movimento assim, tá? É lógico, ele vai ficar sempre parado, não, ele vai se mexer um pouco. Então, se você atirar na boca dele, que é o único local que ele vai tomar dano, você vai conseguir atordoar ele. Então, a gente está aqui mirando, atirando na boca dele, ó, tirou, quebrou, aí ele vai atordoar. Ele atordoou, já diminuiu novamente lá a parte, né, do cilindro. Já está quase vazio o cilindro, tá? Então, com duas derrubadas, você praticamente esgota os cilindros. E aí, a gente vai fazer uma terceira vez, tá? Que é para ficar zeradinho, ó. Ele vai virar aqui de novo para nós. Ele vai querer começar a atacar. Ele abriu a boca aqui, ó. Eu vou mirar na reta da boca dele e vou começar a atirar sem parar para poder quebrar novamente, ó. Quebrou novamente. O cilindro agora está zerado. E aí, tipo assim, vocês têm dois minutos para poder estar matando ele porque o cilindro está zerado novamente. Então, aí eu falo para o meu irmão colocar o cubo lá novamente para atirar o Boyz de estar imortal. E aí é só vocês correm para o braço e saírem atirando nele, tá? E destruindo as partes. Aí, engraçado aqui que tem um colega meu, que é o Rondi. Ele falou assim, ó. Se você destruir as partes que é ponto fraco, está dando uma conquista de não sei o que, não sei o que lá. Só que ele confundiu qual que era o Boyz, entendeu? E aí a gente ficou tentando fazer essa parte de pendurar no braço do Boyz. E aí, tipo, consegui fazer o bagulho de quebrar as partes ali para fazer a conquista. Estava amarelinho e eu tentando igual um louco de subir ali. E, cara, ele se mexe tanto que às vezes eu não consigo usar o gancho, mano. Errei muito. Aí o colega meu até conseguiu subir lá. Só que o que acontece? Quando vocês subirem no Boyz, galera, para poder fazer a parte do gancho, do Boyz, vou dar uma dica para vocês. Eles subiram no Boyz, você não fica batendo para quebrar, tá? Por exemplo, tipo, no caso do mouse, o botão de atirar, que é o que você bate para quebrar. Você aperta o botão de segurar, mano. Porque o Boyz vai fazer o movimento dele toda ali e ele vai parar. Quando ele parar, você ainda vai ter a estamina suficiente para poder bater e quebrar a parte, se ele tiver com pouca vida, tá? Então, tipo, mano, se você pular e começar a querer bater, ele vai derrubar você. É algo que, tipo, eu já vi muita gente errando na parte dos Boyz. E aí é bem simples, mano. Para vocês focar aqui em causar dano nele novamente e saber que depois, tipo, que você colocou o cubo ali que está zerado, aí depois de dois minutos que vai encher tudo novamente, tá? E aí, tranquilão, matamos aqui o Boyz bem suave, bem facinho, mano. E é isso, tá? Então, tipo, mano, de boinha vocês derrotam o Boyz, fazem a mecânica que ela é simples, ela não é difícil. Se você estiver jogando com aleatório, é lógico, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas se você estiver jogando com outras pessoas, que são colegas de vocês, vai ser muito mais tranquilo vocês coordenar, coordenar as coisas certinho, vai fluir bem bacana e vamos fazer bem de boa aqui esse Boyz pendurado, tá? E é isso daí, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa o like, compartilha e se inscreve, pô, se você não é inscrito, faça parte do canal. E fica aí comigo aqui, dá uma força bacana aqui para o canal. Tamo junto, é nóis, valeu, falows e... Fui! Tchau, tchau!